Oi gente! No vídeo de hoje eu trago pra vocês um penteado para festa, um penteado mais arrumado, um pouco diferente. Na verdade é fácil de fazer, mas tem alguns truques aí, por isso que eu decidi trazer esse vídeo e também porque eu postei uma foto desse penteado, eu usei ele no final de semana pra ir numa formatura e algumas meninas pediram pra eu ensinar. Eu até expliquei, né, que era um twist lateral, que eu tinha usado um modelador térmico, enfim, mas eu acho que eu vir aqui e mostrar tudo passo a passo fica melhor, fica mais fácil de entender, né, caso você queira usar esse penteado também em alguma ocasião especial. E pra fazer esse penteado aí, pra dar uns acabamentos, eu vou usar o gel de babosa da Tô de Cacho e a geleia de vinagre de maçã. E também o nosso protagonista, assim, praticamente, será o modelador térmico. Eu uso esse daqui que é mais fininho, ó, também da Salon Line. Ah, e vamos precisar também de alguns grampos. E é isso, espero muito que vocês gostem. Se você aí gosta de vídeo de penteado, clica muito aqui no gostei, se inscreve aqui no canal pra você acompanhar os próximos vídeos do nosso Ana Todo Dia em Abril. E é isso, vamos lá! A primeira coisa muito importante é a preparação do seu cabelo, digamos assim. A finalização do meu cabelo, eu fiz uma finalização mais estruturada e fiz muito dedo lis também. Aí o cabelo já ficou com alguns cachinhos mais formadinhos, mais definidinhos, porque essa é a proposta desse penteado. E outra coisa muito importante também é que você tem que aplicar protetor térmico. Você pode aplicar aqui agora com o cabelo já seco ou enquanto você estiver finalizando. Eu apliquei enquanto eu tava finalizando, então agora vamos começar. Agora você tem que decidir qual lado você vai deixar o seu cabelo, ó. Geralmente eu vejo assim... Ah, esse lado? Não, deixa eu ver esse lado. Eu gosto de usar pros dois lados assim, mas quando eu vou fazer algum penteado de ladinho, geralmente eu deixo pra lá. Agora você vai precisar de um pente, pode ser um pente garfo, qualquer pente aí que te ajude a deixar a mecha aqui bem separadinha. Essa parte, gente, assim, o twist é fácil de fazer, mas tem que ter um pouco de paciência porque o cabelo dá uma embaraçada. Então eu começo dividindo aqui, é mais ou menos na altura do final da minha sobrancelha, mas aí você vai ver do jeito que você quiser aí e vou fazendo uma divisão aqui. Eu quis ensinar aqui também porque geralmente é muito difícil a gente achar um salão, um lugar assim que faça penteado pra cabelo cacheado, crespo, ondulado, enfim. Então é legal trazer essas opções, até mesmo pra você mesma fazer ou pra você levar aí pro profissional, né, pro cabeleireiro que for fazer. E aí eu gosto de deixar bem dividido, nem sempre fica certinho, né, porque eu também não sou professional, mas eu gosto de dividir com pente. Porque se você for dividindo com a mão de qualquer jeito, acabamento do penteado não vai ficar tão legal. Pronto, assim, já tá bom. Aí agora eu pego aqui essa mecha e aplico um pouco do gel de babosa aqui, e agora é que é a hora do twist. O twist nada mais é do que você ir torcendo assim, ó, o fio pra trás, fazendo esse torcidinho aqui. Depois de torcer, a gente vai usar o grampo pra prender aqui bem firme. A dica é você prender o grampo assim, ó, escondendo ele aqui no seu cabelo. Eu gosto de colocar uns dois grampos pra ficar bem firme. E aí eu vou dividir mais uma mexinha aqui. Aplico o gel de babosa novamente. O gel é legal porque ele ajuda a alinhar mais o fio, além de dar mais brilho, também a fixar mais o penteado. Aí eu vou torcendo aqui da mesma forma, ó, bem firme. Ah, outra dica, o torcidinho muitas pessoas erram porque fazem ele pro lado errado e é sempre pra fora, ó. Eu nunca faço ele pra dentro, eu sempre faço ele pra fora, tipo pra cima, entendeu? Eu gosto de fazer assim, eu acho que fica mais bonito, mais firme e prende da mesma forma com o grampo. Vai dando uma ajeitadinha assim com as mãos. E agora a próxima mecha. Eu sempre faço só três, eu acho que é um tanto bom, mas se você quiser pegar mechas mais fininhas e fazer mais, ou só fazer uns dois também, ou só um, né, de repente só torcer aqui uma vez, fica a seu critério. Eu aplico o gel mais aqui só na raiz mesmo, sabe? Agora a gente vai ajeitando aqui assim com as mãos. Sempre fica de olho atrás pro cabelo não ficar bagunçado, porque depois que a gente faz isso daqui, vira um bolo aqui atrás, né? Você tem que dar uma ajeitada com as mãos pra ir arrumando aqui. Se você quiser deixar o seu cabelo natural, enfim, fica também a seu critério. Eu gosto de usar um modelador pra dar uma diferenciada mesmo, sabe? Pra mudar um pouco o visual, então eu vou usar aqui. Eu uso um bem fininho também, porque eu sinto que fica mais natural, digamos assim. Dá pra ver que tem um modelador ali e é legal, né, pra dar essa diferenciada, mas os largos eu acho que ficam muito, muito artificiais, sabe? Então eu venho aqui, ó, sempre escolhendo essas mechinhas que já perderam um pouco mais de definição, ó. Porque tem umas que estão com os cachos bem formados, tipo essa daqui, ó. O dedo liso que a gente fez, né, com os dedos mesmo, ainda tá formado. Então eu nem mexo nelas. E aí a gente segue a mesma dica de sempre jogar o cabelo pra trás. Geralmente todo penteado que você vai fazer, qualquer coisa que você vai fazer assim nos penteados, é sempre jogando o cabelo pra trás. Sei lá, se você for fazer cachos com chapinha, sempre vão te indicar jogar o cabelo pra trás, porque sempre ficam com um acabamento mais bonito. Aqui, ó, peguei mais uma mechinha, que já tava meio indefinida. E vou enrolando aqui. Essa pode ser uma ótima opção de penteado pra quem tá em transição capilar. Porque daí você esconde, né, sei lá, vai que tem uma mecha aqui que ainda tá muito alisada. Você prende, esconde, disfarça a mecha e ainda pode usar o modelador pra dar uma ativada aí nas pontas que estão mais esticadas. Por isso que é um penteado de festa, né, assim, que a gente vai fazer uma vez ou outra. Porque também não dá pra você usar o modelador todo dia, né, porque senão pode estragar aí o seu cabelo, principalmente se você estiver em transição. Esse lado de cá é a parte que eu mais capricho, porque como a gente fez aqui os torcedinhos, o cabelo foi perdendo mais a definição mesmo. Mas, Ana, como usar do lado de cá, sendo que não dá pra passar pra trás? Enfim, é mais difícil mesmo. Mas aí, o que você faz? Você vira, assim, o modelador, ó, de cabeça pra baixo e vai enrolando a mecha pra trás. Muito cuidado pra não queimar o seu dedo. E, tcharam, prontinho. Ó, esse aqui é um cachinho natural, não vou mexer. Na hora de tirar, eu sempre gosto de tirar assim, ó, com as unhas. Porque se eu puxasse o modelador, eu sinto que dá uma esticada na mecha, sabe? Pronto, gente, apliquei aqui o modelador térmico em algumas mechas. Não fiz nada muito certinho. Eu fui pegando mechas aleatórias mesmo. Mas aí, como eu falei, fica a seu critério. Se você não quiser fazer, também fica legal. Ou se você quiser fazer mais, né? Clicar em mais mechas, usar em mais mechas, fica aí a seu critério. E o resultado final é esse do penteado. É um penteado muito legal, que se você quiser prender aqui também, ó, fica lindo. Dá pra você fazer um outro penteado, deixar a franja solta. Dá pra fazer um coque. Enfim, você pode usar aí da sua criatividade pra dentro desse penteado você fazer outros penteados, entendeu? Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! Fiquem com Deus e até amanhã.